Tá vendo? Eu adoro sim, que a gente traz o convidado e o convidado ensina. Por isso que a gente gosta, porque a gente tá na vida pra aprender, né? Não, ó gente, o meu Edi, quem não souber que é Edi, vai lá procurar. Que nem o Gil. Nossa, eu não sei o que é Edi. Edi? Não sabe? Olha aí, a Rita sabe o que é Edi? Ah, tá, sei. Ah, você sabe agora. O pior, o nome da minha ex-sogra é Edi Gla, mas todo mundo só conhece ela como Edi. E eu conheci ela como Edi. Eita. E aí eu comecei a rir. Nossa, gente, também começou tosco, eu não sabia, isso deve ser de antigamente, Edi. Não sabia que era Edi. É, você não sabia? Que barrado, gente. Toda pura aí, com três vibradores que não dá nenhum pra mim. Três, amor, eu tenho uma caixa. Três foi só o que eu te falei. Fora, fora, fora o permanente, né? Fora o permanente, né, gente? Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, ensine pros seus maridos que tipo um brinquedo, né, um toy, ele não é um inimigo, ele é o amigo do cara, entendeu? Porque a hora que o cara não tá ali, o toy tá, entendeu? Não, e não é isso, é muito legal, porque pode apimentar. Apimentar a relação, muito mais. Eu não vivo sem brinquedo, gente. Eu cresci com minha mãe e meu pai me ensinando que brinquedos eram bons, então eu virei uma pessoa com caixa de brinquedos. Aí depois a minha amiga tem uma fábrica de brinquedos, né? A gente testa os brinquedos também, cara, né? O aniversário da tia tá chegando, viu? É, tá vendo? O nosso ainda vai demorar mais um pouco, mas a gente vai ganhar presente junto, tá? Tchau, tchau.